Jornal da Manhã. Quando a gente é isso mesmo, People's Locomotiva. E ainda tem mais participação especial da carreta de som da Turner Primavera e Explosound. Vai ter também encontro de som automotivo, trio elétrico, DJ Vaguinho, DJ Bicudo e DJ Maurinho. Ainda vai rolar show com o Júnior Barbosa e banda Micaretê. Não perca Bloco da Locomotiva. Domingo dia dez de fevereiro a partir das quinze horas na Praça Montese em Pau Grande com equipe People's Locomotiva. Aí você não vai ficar fora dessa, vai. Esperamos por você. E aí, Domingão, dia vinte e sete de janeiro, na Praça da CDM no Pilar. Baile da antiga da galera do Pilar e Cidade dos Meninos. E detona do geral equipe A, Coisona. Coisona. DJ Léo Caguei. Tô ao vivo com os MCs Guru e Péle do Pilar. Pilar. MC Maguinho do Mangue Seco. E se ligue aí que tem mais. Promoção de bebidas no local. Entrada zero oitocentos. Totalmente grátis. Domingão dia vinte e sete de janeiro. A partir das três horas da tarde. Na Praça da CDM no Pilar. E que tem a Coisona sacudindo tudo. Realização. Rei Leão e Dinei. Guerreiro incorporado. Que pivota terror. Cidade, cidade, dois meninos. É quem destrói do pão. Alô, alô, Baixada Fluminense. Vem aí, o baile da família Gorgodo Bom Pastor. É sabadão, dia nove de fevereiro, a partir das dezoito horas, na Rua Serenidade, na comunidade do Gorgodo Bom Pastor. Eu falei baile da família do Gorgodo Bom Pastor com a equipe A Coisona. Com DJs Leco, Léo Caguei e André Malvina mandando muitos funks pra você. E nós ainda vamos comemorar o aniversário do Gelíquias, Alex Frego e Mazinha. Gorgodo Bom Pastor. Vai ser uma grande festa e você não pode perder. Sábado, dia nove de fevereiro, às dezoito horas, na Rua Serenidade, na comunidade do Gorgodo Bom Pastor. Apoio, Rodrigo e Tiago da Autoescola, Casa Grande. Puro de concreto, vou te derrubar, rogodo, rogodo, bom pastor. Vai começar o programa da Massa Funkeira do Rio. Rio. O melhor das equipes People. People. E a Coisona. Boa noite, Massa Funkeira do Rio de Janeiro. Sexta-feira com chuva, mas tamo aqui de novo o programa People's A Coisona. A Coisona Equipe People's, aqui na Estação Sátia em cento e dois vírgula cinco. Boa noite, Xuxa. Boa noite, agora vinte horas, oito minutinhos, já pode começar a gravar seu áudio aí, manda pra cá. Nove, oito mil, mil e um, nove, oito mil, mil e um. Pode mandar pra cá que a gente coloca o vivasso pra você. Boa noite pra vocês. Boa noite, boa noite a toda rapaziada aí, Xuxa. Sassá tá aí hoje aí, ouvindo o programa. Sassá. Um abraço. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos na mão de sequência. Vamos na mão de sequência. Pode correr, mas, mas não pode se esconder. Pode correr, mas, mas não pode se esconder. Quero ouvir, quem queima, quem queima, quem queima, quem queima tá no bairro. Bigos, o encontro da mazada. Quero ouvir, quem queima, quem queima, quem queima tá no bairro. Quero ouvir, quero, quero ouvir, quero ouvir, quero, quero ouvir, quero, quero ouvir Pode fazer beicinho, ficar com raivinha Mas essa é mais uma da Vivos A maior e melhor do Brasil Mas não pode se esconder Quero ouvir Quem, 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 quem manda no baile Seja aí, quem, 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 quem manda no baile Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Cárdea Coisão, Anabor, Note People, aqui é o Rubinho da ligação da família Moura. Manda oi pra Geraldo de Belfort, da União do Lado A. Geraldo de Amaril, de Metrópolis, Juiz, Juninho. Pra Geraldo do Banho do Babi, Casinha, Maurício, tá Geraldo ligado. Você está contigo, o Som da Bíblia. Quem mantém, 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 quem mantém. Essa é a Bíblia. O Encontro da Massa O Encontro da Massa Essa é mais uma produção da People's Essa é mais uma produção da People's Essa é mais uma produção da People's People's O encontro da massa People's Pode fazer beicinho Ricardo Raivinha Mas essa é mais uma da People's Boa noite Boa noite Aqui é o papai do queiro Mandando pra geral do queiro O aniversariante da semana Marquinhos, Benete, Deco Alex, Poeta Valeu e manda a montagem pra gente em homenagem dos amigos Vibros Vibros O encontro da massa Essa é Vibros Boa noite Boa noite Boa noite Fala aí meu amigo Xuxa Aqui é o Cezão da Rua B Quero convocar geral Conjunto 22 Rua B e Santa Lucia Pra invadir o bairro do Pilar dia 27 Tamo junto Manda o Manda o rap Manda o rap Uma montagem aí Xuxa Você é fechamento da Rua B mano Um abraço aí Tamo junto Bebros Fibros O mundo da massa Essa é mais uma produção da Fibros 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 A maior e melhor do Brasil Um abraço aí Xuxa Marco Banho do Larga Tia Põe a nossa vontade aí Um abraço aí Fui Vamos lá Vibros Um encontro da massa Outra é gostosa ou só? Essa é a título Vamos logo Sacode de verdade É só com a Peoples Esse programa é um show Aqui é o No Bruno Fragoso Quero mandar um abraço fortemente Com o amigo DJ Léo Caguei Com o Xuxa, com o Tripa E pra toda a família ZZ Club Muita fé a rádio tá que tá, meus amigos Guarda o Fragoso conectado Sempre, muita fé Esse é o bonde da semente Vibros Um encontro da massa Esse é o bonde da semente Esse é o bonde da semente Boa noite, rapaziada da Pipos Aqui é o Negão do Trevo De Mariatola Gostaria de mandar um alô Pra rapaziada do Rio Do Ouro Rapaziada do Gênero E toda rapaziada aqui do Trevo Tamo junto Vocês estão indo Bola um DJ Xuxa, aquele vô do corte o outro, meu pa Toca Jardim, corte o outro, a pessoa pra dar Marcelinho, Max, Quindão, PP, Vandulelé, Robertinho, Beguinho, Cidese, Bex, Max, Rogerinho, Buga Toda a família corte o outro, tamo junto Xuxa Essa é mais uma produção da People Boa noite, aqui é o Digão do Mutuá, manda uma lupa geral da chumbada, bode praineus Todo mundo parado aqui dentro do carro no engarrafamento na Brasil Escutando o programa da Coisonia Pipos Dia 3, em Mauá de São Gonçalo, tudo nosso União da família Boladão O Mutuá papalų, aixe o Mariborô O Mutuá papalô, o Contno da França Puta, 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 puta na moral Puta, puta, puta na moral Salve, salve dupla sinistra, Pipos e a Cozuna Tamo junto rapaziada, Marcinho da Rua Cobassa falando Aí queria deixar um alô aqui pra geral da minha rua Cobassa, tá ligado? Aqui eu moro E se tiver como hoje, Marcão, topa aí a montagem da locomotiva maluca Já é parceiro, segue a dupla Pipos e a Cozuna Terra, 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 moral PUTE ARCORTA NA MORA PUDE ARCORTA NA MORA PUDE ARCORTA NA MORA BANZA MOR DO mesmos PEDERA MORAL Venusa, venusa, venus Alpotinho Flました V enusa B 2 É um merda tapito Queria mandar uma louca geral na Maloca E aí, falta um saco e sai E aí, meus amigos da Malota, tamo junto, segue o líder. E aí, meus amigos da Malota, tamo junto, segue o líder. E aí, meus amigos da Malota, tamo junto, segue o líder. E aí, meus amigos da Malota, tamo junto, segue o líder. E aí, meus amigos da Malota, tamo junto, segue o líder. E aí, meus amigos da Malota, tamo junto, segue o líder. E aí, meus amigos da Malota, tamo junto, segue o líder. E aí, meus amigos da Malota. Alô, alô, rapaziada, aqui é o Thiago Lopes, doutor. Também estou ligado para o programaço da equipe Peoples e a Coisona. Mandar um forte abraço aí a toda a família Estação Sate. Ao meu amigo DJ Marcão, Xuxa, Léo Carguem, DJ Tripa. E a toda a família aí, valeu? Tamo junto. Eu estou chegando. Chegando. Essa é a Peoples. Essa é mais uma produção da Peoples. Esse programa é um show. Boa noite, boa noite. Aí, rapaziada da Rádio Sate. Tamo junto. Alô, tipo, hoje. Alô, coisa, alô. Alô, tripa. Falou que vamos. Não, posso abaixar com os amigos da Jacareira Maranhinha. Os amigos de Lucas aí. Paro, paro aí, desce, amiguinho, botó. Tamo junto aí, terror. Valeu? Tamo junto. Os Mundo da Mata Os Infinixos são de vela. Baixada é cruel. Baixada é cruel. Os sinistros são de vela. Baixada é cruel. Os sinistros são de vela. Aqui é esse pescoço da Fazenda de Anchieta, aniversariante do dia. Queremos mandar um alô pra geral da Fazenda de Anchieta, Beco de Anchieta, Ricardo e Granito. Alô, de ouro. Tamo junto. Andamos de ciclone. Clone, 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 clone. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. A maior e melhor do Brasil. Amigo do Tomató. Passagem. Não adianta. DJ bateu. Amigo do Tomató. Boa noite, amigos da Estação Sábia. Leito do Dourado, bonde do Justo. Gostaria de pedir a montagem do Penhão e oferecer pros amigos do Penhão. E Paz, Dourado e Morro da Fé. Vivos. 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 Paz, 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 Paz. Quando solto o mic Thaís Essa é a FIFA Quando solto o mic Thaís Não tem rock patrô Patrô, patrô, patrô 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 Boa noite do Jô Chufa, aqui, pra bater o Tate do PS Tudo bom, o Tate do Jando da família do Cardoso, troca dos Fais da Preta Quero mandar um alí para o meu filho Tags e minha que estão na escuta do programa E mandar a nossa montagem Sufamos no teto do 3500 Vamos ter mais um fita aqui lá dentro do Cardoso Num bonde 3500 só tem vitador sem bicho Familiar Betu Cardoso, os praticantes de Juzito É nóis na fita, mano, tá no ponto 100, coração Quando solta o Maqui Taz 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 Daí a primeira sequência de Sexta-feira Pra rapazada, tá aí já no ritmo de Sexta-feira Montagem, quando solta o Maqui Taz Essa é do Camide Essa é do Camide É rapaz, vamos que vamos Começa o programa Pipos e a Coisona Aqui na Estação Sate 102,5 Daqui a pouco a gente volta com o alô das galera Agenda da Coisona, Agenda da Equipe Pipos Vamos nessa! Vinte e dois ponto cinco FM, Estação Sate Agora você pode baixar o aplicativo da Rádio Estação Sate É isso mesmo! Aplicativo da Rádio Estação Sate Estação Sate É só você pesquisar Sate 102 FM No Google Play, na Play Store e na Apple Store Aplicativo da Rádio Estação Sate É só baixar e curtir toda a programação em qualquer parte do planeta Pesquisa lá, Sate 102 FM No Google Play, na Play Store e na Apple Store Aplicativo da Rádio Estação Sate Seu evento merece excelência em cada detalhe Viver Cardoso Prado Viver completo, festa na caixa Kit festas, bolo temático Dozinhos tradicionais Fundados, doces gourmet Personalizados, doces finos Sobremesas, salgados de todos os tipos E muito mais Confira! Tudo para a sua festa, reunião ou evento Se tornar uma delícia Siga no Instagram Delicias Cardoso Prado WhatsApp Vinte e um nove setenta e três setenta e sete oitenta e três vinte Estação Sate Estação Sate Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Quero chiclete, chiclete, quero chiclete Se liga aí galera Domingo dia dez de fevereiro Domingo dia dez de fevereiro a partir das quinze horas na Praça Montese em Pau Grande Venha curtir O bloco da Locomotiva Com a equipe Locomotiva A maior equipe de som É isso mesmo People's Locomotiva E ainda tem mais Participação especial da carreta de som da Turner Primavera E Explosound Vai ter também encontro de som automotivo Trio elétrico DJ Vaguinho DJ Bicudo E DJ Maurinho Ainda vai rolar show com Júnior Barbosa E banda Micaletê Não perca Bloco da Locomotiva Domingo dia dez de fevereiro a partir das quinze horas Na Praça Montese em Pau Grande Com a equipe People's Locomotiva Aí você não vai ficar fora dessa vai Esperamos Por você Por você Tamo de volta Esse é o programa People's A Coisona Aqui na estação A Coisona e People's Marcão deixa eu mandar aqui os alozinhos aqui Alô Flavinha Um abraço Um abraço aí pro meu mano VT lá das casinhas Alô Michel, pessoal de Campo Grande Alô Michel Alô Jacir Alô Tomaizinho Alô meu mano Locutor Serginho Breck Grande Serginho Tá mandando um alô aí pro mano Marcão Família Coisona Família People's Alô Suzane Filha da Sandra Eduardo Alô Rua da Farmácia Um abraço pessoal do Muiz aí Alô rapaziada do Parque Fluminense Alô MC Pescoço Feliz aniversário meu mano Alô Pescoço Tamo junto Tamo junto Valeu Ouvir da gente pra tomar o gelo Alô Valber Um abraço aí mano Valber do Funk aí Lá de Barra Mansa Um abraço Tá mandando um abraço aí Pessoal da Coisona Pessoal da Pipos Alô mano Betinho Pessoal aí do Barrinho aí ó Pessoal lá do Posto Treze aí Nove Iguaçu aí Um abraço Complexo Nove Iguaçu Marcão tem áudio pra mandar aí? Mandou aí alô pra rapaziada lá do Catiribangu White cara Pessoal que tá todo mundo bem ligado aí Alô Zona Oeste Terra do Marcão Terra do Marcão Nove Iguaçu Vamos de áudio aí Aí me desculpa aí rapaziada da Coisona Mas não adianta não Se bater de frente Escolacha sem ter dó A Pipos arrebenta que pra mim é a melhor Aqui é o William de São Gonçalo Tá show Vamos nessa Marcão Não tem jeito Aí você deixa o Marcão todo feliz De bom Mundial De bom Mundial Essa aí minha família Pipos Com todo o respeito Solta a montagem do duelo aí pros amigos do Fragoso Forte abraço meus amigos Valeu Tamo junto rapaziada do Fragoso Abraço pra geral aí Nove Iguaçu Mil Mil Xuxa troca o Pedro Lenhador Xuxa Eu quero oferecer pra São José A união do lado do lado do Belforros Pra geral da jovem frais de Belforros Tá ligado? Hugo Buiu Vamos invadir o Pilar de Bondão Valeu Valeu Robinho Valeu Rapazela aí da Cooperação Valeu Mano Robinho É rapaz Vambora Nove Oito Mil Mil Alô rapaziada da Coesona Rapazela Rapazela Peoples Forte abraço aí pra geral aqui Eduardo de paciência E mandar um abraço pra geral de paciência aí Pedir a montagem primeiro de abril Bondi do Pinóquio Segue o líder Tamo junto Valeu rapaziada de paciência Terra do Marcão pô Valeu Vamos de agenda Vamos de agenda Vamos de agenda Amanhã começa Amanhã tem o sexto Bailão das Antigas Do Bondi do Hot Vale Alô Santa Cecília Alô rapaziada de São Geraldo A Coisone O Cacarecão amanhã DJ Léo Caguei na Coisona DJ Washington No Cacarecão tem área aqui Pra criançada Promoção de cerveja vinte e nove e noventa e nove O balde comemorando o nível do meu amigo Rocas Início às dezoito horas Prêmio para o maior galerão Com o maior número de alimentos não perecíveis Primeiro lugar Leva dez baldes de cerveja mais o troféu Segundo lugar Cinco baldes de cerveja mais troféu Terceiro lugar Três baldes de cerveja mais troféu Tudo isso na Praça São Geraldo Lá na Paulo Afonso Valeu Espalha pra geral É o bailão do bonde dos Hot Valley Domingão Espalha pra geral Vai ter o festão lá Da Febre Amarela Equipe A Coisona Lá em Taipuaçu Alô rapaziada do outro lado da poça Aí vamo pra lá Vamo pra lá Vamo pra lá Alô Maricá Pessoal de Inoã aí É pertinho Pertinho O bailão da Febre Amarela Lá em Taipuaçu Com a equipe A Coisona Domingão Domingão também tem o bailão das antigas Da galera do Pilar e CDM Tem a equipe A Coisona DJ Léo Caguei Promoção de bebida lá no local Espalha pra geral Show com os MC Guru e Pele Lá do Pilar Tem MC Maguinho Lá do Mangue Seco Entrada 0800 Realização Meu mano Rei Leão E Dinei Início às 15h Tudo isso lá na praça da CDM No Pilar Em Caxias Agora sim Equipe A Coisona Preneticamente Beleza? Ó Dia 3 de Fevereiro Tem o Rio vs São Gonçalo Lá no Mauá de São Gonçalo hein Equipe A Coisona E o Cacarecão representando o Rio E equipe Las Vegas E Pipos Locomotiva representando São Gonçalo Tudo isso lá no Mauá Dia 9 de Fevereiro Tem gogó do Bom Pastor Equipe A Coisona Pra você contratar a equipe A Coisona Pipos não tem alemão Todo funkeiro é sangue bom Lembrando pra rapaziada Hoje tem o som da Pipos Caçulinha Lá no Caju pra rapaziada hein Hoje Daqui a pouquinho tem o som da Pipos Sacudindo de montão A comunidade do Caju Toda sexta-feira O baile fica lotado lá chucha Fica muito bom Show de bola O Caju do Mau É o som da Pipos lá no Caju Rapaziada do Caju Brotava de bonde lá no Chaparral Bagulho doido Passando para o dia 3 de Fevereiro O Mauá de São Gonçalo É o Rio versus São Gonçalo É a Pipos Massacrando geral Agora então que o cara te deu a moral né mano Aí conta aí Abraçando Olha só Primeiro A Pipos é a terra da Pipos Né? São Gonçalo é a terra da Pipos Então meu parceiro Já prepararam um arapuca lá pra vocês É aquilo Se me chamam pro duelo Ih arapuca nada rapaz Já prepararam lá É o som da Pipos, Las Vegas, Coisona e Cacarecão Não tem jeito É o som da Pipos Que desenho Eu quero saber Que desenho Eu quero saber do desenho Eu quero saber do sacote que a Pipos vai dar rapaz Não vai ter som da equipe Punk Hill lá pra rapaziada Que também vai tomar o sacote Não tem jeito É a Pipos pra rapaziada Numa hora de São Gonçalo no dia 3 de Fevereiro Passando para o dia 10 de Fevereiro É o baile que o Xuxa tá querendo tocar aí Braça da Montezzi lá em Uagefa Rapaziada É Praça da Montezzi em Pau Grande Rapaziada É o bloco da Locomotiva Eu não vou tocar aqui Vai tocar o bicudo E você tá querendo tocar no baile Não, você que tá Tipo assim Tem carreta primavera Tem vergonha de falar aqui Gente, olha só Eu não vou tocar no baile que vai tocar o bicudo Dia 10 de Fevereiro Lá em Bagé Lá em Bagé Lá na Praça da Montezzi em Pau Grande Som da Pipos Locomotiva É o bloco da Locomotiva Passando para o dia 23 de Fevereiro Tem o som da Pipos Lá na Urucânia Rapaziada da Zona Oeste Rua 7 Urucânia Vai parar com o som da Pipos Sacudindo o geral A presença de vários DJs pra rapaziada E também do seu amigo Marcão DJ Passando para o dia 13 de Abril CIEP da Rubens Vaz Nova Holanda É rapaz O som da Pipos Locomotiva Massacrando o cacarecão Vamos furar o cacarecão Meu parceiro Não tem jeito É o som da Pipos Locomotiva Lá no CIEP da Rubens Vaz Nova Holanda Rapaziada Contato Pipos 99500 Falar com o Mano Ricardo Ou 97668288 Falar com o Mano Júnior Vem aí A Pipos Ultra Inclusive, Xuxa Ricardo ontem Já me deu um papo aqui 90% A Ultra tá pronta, filho Ih, mano Só falta poucos Poucos detalhes agora Poucos detalhes agora Mas será que vai ter Vai ter Não adianta só É Equipamento Tem que ter um cara também bravo Pra bater de frente É o 3 time, pô Porque eu sei que Não tem jeito Locomotiva não tem maquinista Agora vou botar Tá bom, tá bom Tá bom, Xuxa É, vamos ver, vamos ver É o som da Pipos Pra rapaziada É o som da Pipos Ultra Pra rapaziada 160 alto-falante 23 metros de equipe Uma equipe que ainda você Não viu no Mundo do Funk Vamos nessa Uma sequência Vamos de sequência Vamos que vamos Naquele pique Vamos que vamos Viver Pouca Diva Pouca Diva Pouca Pouca Diva Diva Vila, vira, igual a gente, botei no valor Por morarinho de queimam, depois de queimam Vamos, 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 o ponte vai esputar vocês Vamos, 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 o ponte vai esputar vocês Solte a queda, bachá, de queimam essa noite Bote do Pinó que chegou pra esculaxar É o primeiro de abril, esse bode é lá do ar Quer perguntar ao GP, é que se isso é caô É o primeiro de abril, o bode quebra, quebrou Estava, 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 estava aí, mas qual? Eu não encontrei um monstro, não, Dinóquilo Diga a verdade Não, 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 não Esse programa é um show Eu não encontrei um brindado, terceiro pelotão Eu não encontrei um brindado, terceiro pelotão É essa, é a people Eu não encontrei um brindado, terceiro pelotão Aí galera da Estação Sátia, aqui é o DJ Vitor que tá falando Sou de Nova Friburgo e tô ligadão no programa de vocês aí Um abraço pra todo mundo aí, geral, valeu Por vocês que são os bravos, quero bem caras Hoje, 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 o 22, o AD é a estafia Por vocês que são os bravos, quero bem caras Hoje, 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 o 22, o AD é a estafia Bíblos, um encontro da massa IAPI Pilares, poderoso chefão Bola do B, prepara o seu cachorro Minha fé e Pilares, poderoso chefão Tá vendo? IAPI Pilares, poderoso chefão Tá vendo? Boa noite, Jay Xuxa Aqui é o Bibi, meu parceiro Toca Jardim, corte oito aí, eu tô deixando pra... Corre na tua, chegou na tua E fica agora em pau na hora Pista, mega, fica, fica agora em pau na hora Pista, mega, fauna Fala DJ Marcão Fala aí DJ Xuxa E aí, tá chegando, tá chegando Dia 10 aí Cooperativa de Palgrádio E aí, tá chegando Bíblos, um encontro da massa Boa noite Xuxa, aqui é o amigão da cooperativa Pra dar um forte abraço aí pra ligação cooperativa Campo do Rondão E quero parabenizar, meu irmão, essa mistura que não tem jeito É eternamente dando certo, Pipos é coisona Toca a montagem aí E banquei o café, já fiz um barriga Ponte, pode no barrom, perto do morro do tê-dê Pipo, bicho na porta, fiz um barriga Ponte no barrom, foi um bom do na massa E a vida que o bem teve é rir Da do páscoa, do páscoa, do páscoa E a vida que o bem teve é rir Da do páscoa, do páscoa Da do páscoa, da do páscoa Fala aí família Coizona Pipos Quem tá falando aqui é o mano do asfalto da Tirol A coisa, 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 a coizona Fortalece a nossa montagem do asfalto da Tirol aí Valeu família Alô, aqui é o Sandro de Fragoso Eu queria ver o rap gigante da Baixada E aí, manda pra mim aí, valeu, obrigado Não tomamos açaí, só tomando Red Bull Bandido, porte e outro, os famosos Pitbull Não tomamos açaí, só tomando Red Bull Bandido, porte e outro, os famosos Pitbull Pitbull Ficará o porte e outro, de frente no corredor A noite de lua cheia Vivos, o encontro da massa A noite de lua cheia O jardim vem pra pegar O jardim, o jardim, o jardim vem pra pegar Alô, DJ Tripa Boa noite Aqui é o Eduardo da Cunjudo da Marinha de Bangu Quero mandar um alô Quero mandar um alô pra galera do Cateri E quatro, o jardim, o jardim, o jardim, o jardim E pro mano Flávio aí da Marinha Um abraço Medubar Rádio Guarda e rata é do menor Guarda ratão chegou no palio Bones pé é um pesadelo Guarda ratão chegou no palio Bones pé é um pesadelo Guarda ratão chegou no palio Guarda ratão chegou no palio Bones pé é um pesadelo Corre lá do ar, xuxa, solta, 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 Beleza? Quem tá falando aí é Luciano do 384 de Anchieta Então, manda um alôzinho aí pro Robotnik de Nova Iguaçu Berém 384 e a família 384 aí ligadão E solta a nossa montagem aí, valeu? E por favor? O encontro da junta Boa Coetre, palo, Xuxa Solta o swing love aí, Xuxa Fortalece aí, por favor Tamo junto Vem aquele balão aí, tá ligado Coisando, sacarecão Vamos que vamos Vibros, um encontro na massa O sete de abril, borrado Deixem, deixem tocar O sete de abril, borrado O sete de abril, borrado Vibros, um encontro na massa Mais, 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 mais alto Curitiba é tradição, nosso ponte é namorado Motocmo com o remodo de cobre Junto com o poliência Panamelo de cobra Pega Curitiba! A tropa de curiosa, a gangue do dos irmãos Panamelo de cobra Curitiba! A tropa de curiosa, o danumbú do da mata Fol neue sim", que é tradição, nosso ponte é da antiga Fá com o Fernando de Copa, junto com o Fernando de Copa. Fá com o Fernando de Copa, junto com o Fernando de Copa. Fá com o Fernando de Copa, junto com o Fernando de Copa. Fá com o Fernando de Copa, junto com o Fernando de Copa. Fá com o Fernando de Copa, junto com o Fernando de Copa. Fá 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 com o Fernando de Copa. Açú, equipe Iacoisona, Domingão, Domingão, Domingo também tem o Bairão lá do Pilar e CDM, vamos que vamos, equipe Iacoisona, DJ Léo Caguei, promoção de bebida no local, espalha pra geral tem MC Guru e Pele lá do Pilar, tem MC Maguinho do Mangue Seco, entrada 0800, tudo isso lá na Praça da CDM no Pilar, Duque de Caxias, Coro Come, Domingão, vamos nessa, dia 3 de Fevereiro, Mauá de São Gonçalo, é o Rio versus São Gonçalo, equipe Iacoisona e o Cacarecão, equipe Las Vegas e Pipos, locomotiva, dia 9 de Fevereiro, tem o Bailão lá do Gogó do Bom Pastor, pra você contratar a equipe Iacoisona, 96418 1299, 96418 1299, fala com o Tripa, coloca o 21 na frente, aproveita, aproveita, porque ainda tem data ainda pra Fevereiro, Março, vamos que vamos, vamos que vamos, o pessoal tá pedindo direto a Coisona, mano, vamos nessa, Marcão, vamos de agenda da Pipos, lembrando pra rapaziada que hoje tem o som da Pipos, Caçulinha lá no Caju, hein, toda sexta-feira e hoje, daqui a pouquinho tem o som da Pipos, Caçulinha lá no Caju, lá no Caju, passando para o dia 3 de Fevereiro, Mauá de São Gonçalo, Pipos Las Vegas, A Coisona e o Cacarecão, não tem gente, é o som da Pipos, massacrando geral, lá no Mauá de São Gonçalo, passando para o dia 10 de Fevereiro, Praça da Montese, Magé e Pau Grande, Alô, Bicudo, olha ele aí, ó, vai tocar lá em Pau Grande, né, é, rapaz, é o bloco da Locomotiva lá na Praça da Montese, Magé, com o som da Pipos Locomotiva, passando para o dia 23 de Fevereiro, é, rapaz, pré-carnaval da Urucânia lá no Zona Oeste, pré-carnaval da Urucânia na Rua Sete, com a presença de vários judeus lá pra rapaziada, e no dia 13 de Abril, tem o som da Pipos, Locomotiva e mais o Cacarecão, lá no CIEP, na Rubens Vaz, Nova Holanda, não tem jeito, é massacre da Pipos, 9, 9, 500, 5 mil, falar com o Mano Ricardo, ou 9, 7, 6, 6, 8, 2, 8, 8, falar com o Mano Júnior, esses são os contatos da Pipos, um abraço a todo mundo lá do Ceará, rapaz, todo mundo do Ceará que tá ligadinho no programa Pipos, é coisona, Xuxa, vambora? Vamos que vamos, até segunda-feira, se Deus quiser, tchau, tchau, gente, tchau, tchau, tchau. Valeu, galera, bom, bom final de semana pra geral, e a gente volta segunda-feira, a partir das oito da noite, valeu, galera, tchau, tchau, tchau. Termina aqui, mais um programa, o melhor das equipes, a coisona e Pipos, oferecimento, meia-áudio amplificadores e milênio alto-falantes. Essa é Estação Sártir.